Beleza, se você caiu nesse vídeo, você tá pesquisando entre essas duas lentes aqui, qual é a melhor pra comprar nesse momento, você já tem lá os seus 10 mil reais aí, destinados a fazer essa compra, qual você vai priorizar nesse momento? 70-200 ou A24-70, duas lentes importantíssimas que todo mundo da fotografia quer ter no kit, mas agora você só pode comprar uma. Qual você compra? Essa ou essa? Já comenta aqui embaixo qual você acha que vai ser a lente que eu vou dar prioridade, eu vou contar pra vocês a minha opinião sincera sobre a compra entre A24-70 e A24-200, é lógico que você puder ter as duas, você compra as duas, mas a ideia desse vídeo é, não sei qual comprar, tô com dinheiro pra comprar, qual das duas eu compro? Por quê? Vamos falar disso. Antes de eu entrar no mérito desse vídeo de falar todas as especificações, eu quero lembrar você de deixar o like imediatamente aqui no canal, nesse vídeo importantíssimo, um dos vídeos mais bacanas e esclarecedores que eu vou fazer aqui pro canal. Já tem vários e vários e vários vídeos aqui no canal com dicas de tudo que você imaginar, redes sociais, equipamento, negócios, etc. Vai tá rolando aqui em cima uma playlist que você tem que clicar e assistir depois sim, porque vai mudar completamente a sua vida, de quem toca um próprio negócio, de quem é uma empresa de uma pessoa só, pra você ganhar dinheiro de fato, assim como eu ganho. E eu te ensino isso de graça aqui no YouTube, todas as quartas-feiras tem dica pra você, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada disso. Nossa senhora, como eu falei rápido. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouco sobre preço. A A24-70 e A70-200, elas têm uma proximidade de preço sim, elas estão lá na faixa das lentes premium, elas estão lá na casa dos 9, atualmente na cotação atual 9 mil, e aqui próximo de 12 mil, essa é a A24-70 Mark II, essa aqui é a A70-200 Mark III, ambas 2,8, a top, 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 top que pode ser da Canon, estão aqui em mãos. Em relação à faixa de preço, você sabe muito bem que a A24-70 acaba sendo um pouco mais barata que a A70-200. Grandes diferenças entre esses dois modelos que eu tô falando. A A24-70, ela não tem IS, ok? Ela não tem, não existe um modelo Canon de A24-70 com IS. Você vai encontrar estabilização interna lá na A24-105 f4, lente do kit das full frames, beleza? Ok? Guardou essa informação. Se você precisa de algo que tenha estabilização, com certeza a A70-200, que é a lente que você procura. Mas se esse não é o ponto, você procura uma lente para ser versátil, uma lente que você vai conseguir fazer todos os tipos de trabalho possíveis e imagináveis, eu vou de A24-70. Então, se for para você priorizar a questão da versatilidade, A24-70. Por que eu digo isso? Se você trabalha com eventos, se você trabalha com moda, se você trabalha com gastronomia, se você trabalha com alguns vídeos entre pé também, se você faz alguns trabalhos corporativos, se você faz press kit de artistas e tal, celebridades, etc, vale. Dá para fazer tudo isso que eu falei com A24-70. A A70-200, talvez você não consiga. Você talvez não consiga fazer trabalhos de moda no sentido conceito, onde você tem que pegar modelo um pouco assim mais de baixo para cima, ou de cima para baixo, em ângulos mais desafiadores, em situações que muitas vezes você está num ambiente que não tem tanta distância, não tem tanta área, você não consegue se afastar tanto do assunto para poder fotografar. Então, nesse momento, se você só tivesse a A70-200, você ia enfrentar alguns problemas, ok? Falamos de preço, falamos de versatilidade, falamos de estabilização. Já fiz aqui alguns comentários em relação a isso. Agora, o que eu quero falar para você é, com a A24-70, você consegue fazer o dinheiro rapidamente para comprar a A70-200. Já o contrário, é um pouco mais difícil pelo aspecto que eu falei da versatilidade. Então, sinceramente, se for para você priorizar, antes de tudo, já deixa o like, por favor, não esquece disso. Se for para você priorizar uma das A24-70, é a lente que você procura justamente por... Vai te dar mais possibilidades. Se a gente fosse separar os trabalhos existentes em uma mão, digamos que quatro trabalhos você conseguiria fazer com a A24-70 e talvez só um você não fizesse por alguma questão muito específica que você precisasse do range da A70-200, vamos supor. Já a A70-200, unicamente no seu kit, vai ser extremamente limitador. Eu sei, né? Ah, mas eu trabalho com fotografia de esportes. Eu posso usar ranges longos. Ok, você é a exceção da nossa conversa. Me desculpe, esse vídeo não é para você. Mas vamos falando aqui de um modo geral, na maioria dos fotógrafos que chegaram naquele momento de entrar nas lentes da série L, entrar nas lentes mais premium, nas lentes de maior valor, nas lentes de maior qualidade ótica, a A24-70 é aquela lente que você deve priorizar nesse momento. Faça a sua compra sem medo. Lembrando que as duas lentes que eu estou falando aqui, nossa amiga, A70-200, eu vou pesquisar os melhores preços que eu encontrar aqui na internet e vão estar os links aqui na descrição do vídeo e talvez também no comentário fixado, ok? Atentos a isso. Nunca pulem, nunca desprezem a descrição aqui dos vídeos do canal que sempre tem links de ofertas com melhores preços. Vou ter até preços melhores que as lojas da própria marca, ok? Vou vasculhar a internet em todos os marketplaces e colocar links confiáveis e links em oferta para vocês todos. Fica atento. A mesma coisa para a nossa queridinha A24-70 que é a nossa, digamos, várias aspas nessa afirmação vencedora desse vídeo. É com ela que você vai fazer o maior dinheiro da sua vida na fotografia, sem dúvida nenhuma. É a lente coringa, é a lente que todo fotógrafo tem que ter no kit. É a lente das possibilidades infinitas, ok? Se você está nessa dúvida, nesse momento, se esse vídeo ajudou você, não esquece de deixar o seu like. Pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber tudo, tudo. Eu convido você que é novo aqui no canal, que acabou de chegar nesse vídeo por buscas e etc. Eu sou Nero Pimentel, fotógrafo de moda, vivo da fotografia, tenho inúmeros clientes. Quem acompanha lá no Instagram, quem está no meu dia a dia sabe disso. Eu comento abertamente aqui a minha realidade, tiro as suas dúvidas. Eu quero sim te ajudar. Não tem censura, não tem segredos. O meu objetivo nesse canal é levar a sua fotografia para o próximo nível. Você é muito bem-vindo aqui. Ativa tudo que dá para ativar. Não esquece, todas as quartas-feiras tem vídeo novo e ao longo da semana também alguns vídeos de surpresa. Quando sai alguma notícia muito importante, quando tem um lançamento legal, quando alguma rede social lança uma nova funcionalidade que vai mudar completamente a nossa utilização. Aqui no canal você já vai encontrar vários e vários vídeos falando de dicas, de um modo geral de empreendedorismo, redes sociais, internet, tecnologia. Você vai encontrar sobre equipamento em que tudo o que você precisa existe nesse canal. E o que não existir, você comenta aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo imediatamente para você. Você não vai ficar mais com essa dúvida na cabeça, beleza? Tamo junto, te vejo no próximo e até lá! Tchau! 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 Tchau!